Existem galhos que pensam Que o sol e nice é porque eles cantam DJ Negruchato Isto é Dom Borges Filho de Deus Irmão menor de Cris Negruchato Empresa igual judeu Hoje em dia são ingratos Também que eu amava Me traiu com meu amigo Irmã que me cuidava Lhe tiraram sua vida Bem que em mim nem sei Eu me deixo na deficiência Vou fazer mais como é Assim faço como Vou fazer mais como é Assim faço como Vou fazer mais como é Só de boca a sorte Vou fazer mais como é Só de boca a sorte Minha boca a sorte Só de boca a sorte Eu sou de boca a sorte Porque é que estudaram comigo Hoje em dia tem boa vida Eu sou de pouca sorte Porque até hoje não tenho filhos Mas só vai ter 15 abordos Ai, deixo porque Sou até só um bom menino E sigo os dois mandamentos Não roubo, não mato Não julgo, nem rubiço Até mais dos outros Creio que minha vida não muda Acho que eu nasci pra sofrer Quanto sofrimento nos ouço Até já tentei me matar Mas vizinhos que me amam Evitaram o pior E disseram dono Faça isso Tenha só fé, esperança E a tua vida vai mudar Para o melhor E como vou viver tua esperança Se é que vive tua esperança Morra sempre até sejum Perdi o pai muito cedo Nem porque ele morreu Porque o papá nos abandonou Hoje vivo numa casa de renda Porque o papá vendeu nossas casas Há ano que eu não como carne Porque eu tenho que juntar Sem conta daqui, sem conta dali Só para pagar minha renda Um, bravo checão Mandei bem Mandei bem Empecei com os judeus Vem dia são ingratos Também que eu amava Me traiu com o meu amigo E a mãe que me cuidava Lhe tiraram sua vida Pai que me nasceu Me deixou na deficiência Vou fazer mais como é Assim faço como Vou fazer mais como é Assim faço como Vou fazer mais como é Estou de volta a sorte Vou fazer mais como é Estou de volta a sorte Vou fazer mais como é Estou de volta a sorte Minha boca a sorte Estou de volta a sorte E cada ano que passa Minha vida nunca soube O que soube é só a idade Algarra gestão nos empregos Até me tornei sabadeiro Só para não morrer de fome Que treme nesse no médio Dizem que eu choro muito Como querem que eu não chore Solto a viver de megalha Meu irmão não me julgue Tu não sabe de um porcento Da minha vida quem critica Até barriga cheia Enquanto a pessoa morrer de fome Já bati várias portas Todas elas me fecharam Tentei abrir as janelas Mano também me fecharam Mas como diz a Bíblia sagrada Coração do homem Se faz pilharam Hoje vai que faz acontecer Ah, negro Hoje vai que faz acontecer Empresa igual judeu Hoje em dia são ingratos Também que eu amava Me traiu com meu amigo Irmã que me cuidava Lhe tiraram sua vida Vai que me nasceu Eu me deixo na deficiência Vou fazer mais como é Assim faço como Vou fazer mais como é Assim faço como Vou fazer mais como é Só de pouca sorte Só de pouca sorte Minha boca sorte Só de pouca sorte Fazer o que se a vida é assim Família é família Te procura quando tens Amor Minha boca sorte Méu Pembele Sabe pouca sorte De chegué Minha boca sorte Medaú Sabe pouca sorte Mamalela Minha boca sorte Pelae Sabe pouca sorte Delaika Peta Minha boca sorte Naysi Danete Sabe pouca sorte Banda de Fuga Minha boca sorte De te papos bem Souté bucas sorte Gran puta doce Pofinho Souté bucas sorte Arobo Minha bucas sorte De te tereza Souté bucas sorte Minha bucas sorte Familia de santo Souté bucas sorte Vicente Meus Souté bucas sorte Adriano Filme Tinha bucas a ver Mil milhões de produções em Cacoaco Esse é o sucesso